O Grupo Mufato está fazendo a sua parte contra o coronavírus. Alcool gel nos setores onde há contato entre pessoas, higienização constante de todos os carrinhos e cestinhas, máscaras e luvas fornecidas à equipe, barreiras de proteção instaladas em todos os caixas, medidas de prevenção tocando na rádio interna. Juntos, vamos superar bem esse momento. Mufato. É bem feito. É bem você.